O atleta pediu pra não jogar mais com a camisa do Grêmio, mas enquanto não for oficializada a sua saída, ele é nosso atleta e tem que jogar. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Felipe Macedo, comentarista e narrador aqui do canal Inchias. Tô com uns vídeos diários de opinião e análise tática. Espero que você esteja gostando desse conteúdo. E se gostar, deixa o like, compartilha com os amigos e, claro, se inscreve no canal Inchias. E a situação é a seguinte, tá? O Grêmio deve anunciar aí nos próximos dias a venda do Gustavo Nunes pro Brantford, da Inglaterra, por 12 milhões de euros. Isso dá mais ou menos 73 milhões de reais na cotação atual e o Grêmio tem 80% dos direitos econômicos desse atleta. O que é importante que se diga, tá? É claro, o Gustavo é uma joia, ele é um jogador extremamente promissor, mas 12 milhões de euros. Com o mercado que nós temos no Rio Grande do Sul, em que, por exemplo, pega um Everton Cebolinha, que ganhou a Copa do Brasil, o Libertadores, foi campeão de Copa América com a Seleção Brasileira, sendo titular e saiu daqui por 20 milhões de euros. Então a gente tem que pensar que o Gustavo tá valendo muito dinheiro, sim. É uma ótima venda que o Grêmio está fazendo. A questão é, por que não foi oficializado ainda? Porque ainda não chegou naquele denominador comum em relação ao valor da comissão do empresário do atleta. Contra o Bahia, o Gustavo Nunes ia começar o jogo como titular. Mas ele pediu pra não jogar. Essa é a informação. E anteriormente o staff dele pediu pro Guerra pra que o Gustavo Nunes não jogasse. Só que o Guerra falou, não, peraí, quem manda é o Renato. Quem escolhe é o Renato Portaluppi. E aí o Gustavinho falou que o Renato Portaluppi pediu pra não jogar. O Renato aceitou essa condição, mas ele disse, olha só, se eu precisar de ti durante o jogo, eu vou te botar igual. E o Gustavo Nunes acabou entrando durante a partida. É claro, ele é um jogador extremamente promissor, extremamente inteligente, ousado, criativo. Eu, particularmente, sou um grande fã do Gustavinho, até porque eu já acompanhava ele nas categorias de base. Se a gente for considerar que ele tá no seu primeiro ano de profissional, que em janeiro estava na Copa São Paulo de Futebol Júnior e que ele não é titular absoluto da posição no Grêmio, cara, 12 milhões é bastante. É uma boa venda que o Grêmio tá fazendo. A questão é, enquanto não for oficializado, eu sei que o Gustavinho pediu pra não jogar. Mas tem que jogar. E a gente tem um confronto contra o Fluminense agora na terça-feira, valendo vaga nas quartas da Libertadores, em que o Gustavo Nunes pode fazer toda a diferença. Então, acerta o Renato Porta Lupin, bateu o pé. Gustavinho viajou pro Rio de Janeiro, se for necessário, vai jogar e espero que contribua. De qualquer forma, é uma venda que realmente ajuda demais nas finanças do Tricolor pro resto da temporada e, desportivamente, ele deu resultado, sim, dentro de campo. E agora eu quero saber a tua opinião. O que você faria nessa situação, Gustavinho? Você venderia o Gustavo Nunes? Você manteria por aqui, achando que vai render mais dinheiro no futuro? Coloca aqui nos comentários. E, claro, deixa o like por aqui.